Biologia de Bolso apresenta Respiração aeróbica A respiração aeróbica se processa por reações que utilizam matéria orgânica e oxigênio livre. Pode ocorrer a partir de glicose, de aminoácidos, de ácidos graxos e de glicerol. É dividida em duas fases. Fase anaeróbica Ocorre no citosol e consiste na glicólise, onde cada molécula de glicose é decomposta em duas moléculas de uma substância mais simples, o piruvato. Fase aeróbica Realiza-se por sequência de reações que constituem o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Esses processos ocorrem dentro das mitocôndrias. Depois que o piruvato penetra na mitocôndria, sofre transformações, tendo como resultado a produção de gás carbônico e hidrogênio e desprendimento de energia. Depois, o hidrogênio reage com o oxigênio, formando água. A equação que representa de forma simplificada a respiração aeróbica é essa. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende biologia em 90 segundos. Tchau, tchau.